Há 20 dias da eleição municipal de 2016, as ações para coibir a propaganda irregular na capital são intensificadas, mas algumas infrações têm sido comum. A principal e maior irregularidade que nós temos detectado é em relação aos veículos de som com alto-falantes. Esses veículos muitas vezes não estão portando a documentação que é obrigatória pela legislação não só eleitoral, como a legislação comum municipal, que é a licença ambiental, que eles obrigatoriamente têm que retirar essa licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também andarem com o contrato de exceção do veículo que o candidato contratou aquele carro para fazer a veiculação da propaganda eleitoral. No último sábado, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realizou a quarta blitz da propaganda eleitoral. Os fiscais percorreram as zonas da cidade para verificar as campanhas. Durante a fiscalização, dois candidatos a vereador foram autuados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Um deles estaria oferecendo consultas médicas e odontológicas em troca de votos numa igreja localizada na zona norte da capital. No local, havia até cartazes do candidato à reeleição. As peças irregulares receberam o selo adesivo da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral. Esta juíza da propaganda explica sobre as punições previstas aos candidatos que venham a oferecer vantagens em troca de voto. Em um caso dessa natureza, se houver o oferecimento de um serviço em troca de voto, isso já caracteriza um crime eleitoral, que é a captação ilícita de sufragio. Esse procedimento vai ao Ministério Público, que provavelmente entrará com uma representação que pode resultar na cassação do registro, na cassação do diploma e na cassação do mandato, se for contabilizado efetivamente a conduta ilícita. É uma conduta mais grave. A magistrada também considera importante as mudanças promovidas nas regras eleitorais com a mini-reforma eleitoral, que deve gerar, a partir deste pleito, uma maior conscientização dos candidatos. A diminuição do recurso. Hoje, as coligações dos candidatos não podem mais receber doações de pessoas jurídicas. Eles têm um teto máximo para gastar na campanha. Houve a diminuição de tempo de propaganda gratuita na televisão e no rádio. E o que eu penso que é positivo em relação a isso é que faz com que os candidatos, as coligações, os partidos, escolham melhor em que eles vão investir a propaganda. A tendência é que haja menos propagandas irregulares. Este ano, o primeiro turno da eleição municipal acontece no dia 2 de outubro. Nos últimos dias antes do pleito, que costumam ser mais tumultuados. Mas nós ainda estamos com a expectativa de que este ano, diante de todas essas reformas, a campanha seja menos tumultuada do que as anteriores.